Como é que é malta? Hoje vamos andar aqui em mais um Corsa. Estavas mas sei que eu já tinha tido um GT, vocês sabem melhor que eu, já tive um GT e um com swap de 2.5 calibre. Então é o terceiro Corsa, mas nunca tinha tido este assim de mala, de rápido. Este de mala comprida nunca tinha tido nenhum. David e Diogo, obrigadão por terem vindo aqui ao canal do Aça. Obrigado. Olha, estamos a andar num Corsa A mais uma vez. Sim, de 85. De 85. Ele sai fora, não é? Sai fora. Estou à vontade? Estás à vontade, ele corta. Ele sai mesmo fora. É que ele sai fora, para e ainda continua. Faz rotação, já. Olha lá, meu. Pois passei mal, meu. A parta vai até aos tempos. É parta. Altamente, meu. Caraca. Olha, quais são os pneus que ele tem? Tem os pneus 13... Mas não são assim nada de... 135, a barra, não sei. 135? Sim. Tu és um morico. Tu és um trigo. Caraca-se bem. Caraca-se bem. Caraca-se bem. Olha lá isto a subir, meu. Espetáculo, meu. Certo. Tu és um pneu ainda só quente. tu andas com o janto 13... Ou melhor, com o pneu 135 numa jardas destas. Tu és corajoso, meu. É. Isto é menino para fazer assim uma rivalidadezinha com um XSI ou um XGT. Sim, com um XSI é brincar. É isto que eu queria ouvir e a volta do XSI vai ficar toda acesa. XSI é brincar. É só o que eu tenho para vos dizer. Pronto? É brincar para vocês. Vamos mexer. Podes fechar, mas a carreira está foda-se. Foda-se.